olá sejam muito bem vindos ao meu canal hoje a miarras evolutiva de peixes de aquário a peixes voadores uma comparação muito precisa foi feita uma grande descoberta comparação entre peixe voador e de aquário revela os segredos de evolução ou da evolução como quiser para escapar dos planadores um peixe voador pode disparar para fora d'água e planar por longas distancias devido a suas nadadeiras peitorais e pélvicas emparelhadas mais longas e rígidas que a dos outros peixes agirem como aerofólios em um triunfo peculiar da evolução criaturas que antes eram estritamente aquáticas se transformaram em seres temporaneamente voadores por meio de algumas modificações na forma corporal recentemente um grupo de pesquisadores liderados por metal rs de havard medical school e do boston children rs relatou a base genética para evolução dessas teladeiras em comum por meio de uma combinação inovadora de técnicas eles descobriram que mudança em apenas dois genes eram suficiente para criar a forma corporal distinta de peixes voadores quando essas mutações ocorreram em uma espécie de peixe comum de aquário suas proporções começaram a mudar de maneira semelhante quando começaram na evo-devo biologia evolutiva do desenvolvimento não pensávamos que seriam capazes de dar saltos na morfologia com regras tão simples e o estudo apareceu na edição de 22 de novembro da corrente biológica as descobertas são dignas de nota em parte porque sugerem que sinais bioelétricos dentro dos tecidos em desenvolvimento são apenas químicos morfogenéticos podem regular o crescimento e a forma das ladadeiras em desenvolvimento e possivelmente outras estruturas o estudo mas trabalhos anteriores também ilustram claramente com pequenas mudanças genéticas e as vezes podem produzir grandes mudanças corfológicas que tem consequências evolutivas importante grande parte da diversidade infundável das formas animais na natureza surge de ajuste da seleção natural com os programas genéticos que controlam o desenvolvimento ajuste no tempo e na velocidade no crescimento tecido podem esticar ou encolher estruturas ou mesmo inserir e excluir ossos para criar novas adaptações que abrem novos nichos para as espécies o Evodevo, o estudo biológico deste processo tem uma longa história mas apenas recentemente os pesquisadores puderam começar a sondar os genes responsáveis por essas mudanças para pesquisar a base genética da forma corporal do peixe voador os pesquisadores do laboratório GR começaram sequenciando comparando o genoma de 35 espécies de peixes voadores e seus parentes próximos a procurar por regiões do DNA que mudaram com rapidez em comum entre as espécies eles identificaram genes que pareciam ter evoluído sobre pressão de seleção ou pressão seletiva essa análise comparativa a de permitiu aos pesquisadores procurar principais fatores que impulsionam a formação de novo tipo de corpo explicou Just Rothering, biólogo evolutivo da Universidade de Konstanz, na Alemanha que trabalha na evolução e desenvolvimento da diversidade de nadadeiras e membros mas como você vai descobrir se o gene realmente é a arma fumigante que faz a diferença? você não pode modificá-lo nos peixes voadores, disse ele você tem que recorrer a uma alternativa consequentemente a equipe de R's se voltou aos peixes zebra e também como animais de pesquisa o equipe usou produtos químicos e raios gama para criar mutações aleatórias com mais 10 mil embriões de peixes zebra eles selecionaram aqueles que sobreviveram a idade adulta que busca de características e fenótipos adulto interessante essa abordagem era incomum porque estudos genéticos de peixes zebra normalmente se concentram no desenvolvimento embrionário dos animais Jacob Dainey um pós-doutorado no laboratório de R's na época e seus colegas também examinaram uma coleção de peixes zebra mutantes previamente selecionado com nadadeiras longas para refinar sua busca por variante do gene que pode estar regulando o crescimento das nadadeiras dos peixes voadores e eles se concentrarem em dois o KCNH2A uma mutação que faz as células superexpressarem os canais de potássio em sua membrana externa e a LAT-T4A uma mutação de perda de função que desabilita a capacidade das células de transportar o aminoácido leucina os pesquisadores mostraram que em peixes zebra mutações da perda de função no transportação de leucina fazem com que todas as nadadeiras sejam curtas enquanto a mutação de superexpressão nos canais de potássio faz com que todas as nadadeiras sejam longas qualquer uma dessas mutações por si só produz um peixe desajeitado mas quando duas mutações são combinadas o peixe zebra resultante tem nadadeiras peitorais emparelhadas longas e nadadeiras medianas mais curtas exatamente a forma do peixe voador uma mutação percentual em alguns casos podem resultar em nadadeiras muito mais grandes incidente que recentemente lançou seu próprio laboratório na Universidade de Halston não conheço muito outros sistemas em que se haja esse nível de simplicidade de termos em grandes mudanças na escala do tamanho de um órgão assim o plano corporal do peixe voador evoluiu independentemente várias vezes em várias linhagens e sempre contou com os mesmos tipos de mutações no transportador de leucina no canal de potássio as mutações de transportador de leucina nas diferentes linhagens são idênticas mas causam a mesma alteração de aminoácidos uma pista de que linhagens independentemente acertaram o mesmo truque gênico para desenvolver uma forma a natureza tem como alvo o mesmo gênero específico em alguns contextos diferentes e se Saramek Menamin biólogo do desenvolvimento de peixe de Boston College com a mutação do canal de potássio causa o crescimento extra na andadeira ainda é mistério não é como uma interação receptor ligante em que coisas se ligam ao receptor no interior da célula viajam para baixo desencadeando a transcrição de algo em vez disso a superexpressão do canal de potássio altera o potencial de membrana em repouso e o pH do citoplasma o que torna a célula mais ativa e responsiva como resultado as células finas começam a exibir características de sinalização geralmente associada a neurônios e células troncos é possível que as mudanças na sinalização celular alterem a forma com que a barbatana cresce disse R mas isso ainda é especulativo tudo isso é um terreno novo e fértil e nós realmente não entendem muito sobre isso ainda argumentou ele quando pesquisadores impediram que tons de potássio passassem para as células de nadadeira na verdade negando a mutação do canal de potássio eles descobriram que isso bloqueava o crescimento das nadadeiras eles levantaram a hipótese de que durante alguns estágios de desenvolvimento as células da nadadeira operam como sincício ou sincício a única massa citoplasmática como muitos núcleos frutuando nela nesse caso os íons de potássio podem estar criando um campo elétrico que se estende em toda a barbatana criando mais potencial para a coordenação de sinalização de longo alcance ele é seu morfogenético típico ou fator secretado e se é outros pesquisadores também fizeram evidência de campos elétricos podem desempenhar um papel subestimado na orientação na forma de desenvolvimento dos tecidos o novo trabalho baseia-se em uma descoberta empolgante anterior sobre a evolução dos apêndices que veio do laboratório de Erris em fevereiro de 2021 um estudo realizado por Brent Hawking Kathleen Henck ER na Cell mostrou que a única mutação pode despertar um potencial latente para a padronização de membros em barbatanas de peixe-zebra embora os ancestrais dos peixe-zebra tenham divergido há cerca de 450 milhões de anos atrás das linhagens que mais tarde deram origem aos tetrapodes dois estudos de outros laboratórios publicados online como este na Cell analisaram o genoma dos peixes com barbatanas raiadas e peixes publicados online com este na Cell analisaram o genoma de peixes com barbatanas raiadas e peixes pulmonados africanos e sugeriram que a capacidade de construir membros estava presente no ancestral comum de todos os peixes ósseos a barbatana da peitoral de um peixe-zebra normalmente se conecta ao corpo com apenas uma camada de elementos ósseos os radiais proximais que se articulam diretamente com o ombro do peixe mas no peixe-zebra mutante que a equipe de R descobriu em sua triagem genética dos novos ossos radiais intermediários tornaram uma junção de radiais próximas os pesquisadores até descobriram músculos presos aos novos ossos portanto com apenas uma mutação não estamos apenas fazendo um novo pedaço de tecido ósseo estamos fazendo uma nova estrutura e bem integrada bem padronizada disse Hawking esse tipo de retrocesso ou atavismo que remonta a centenas de milhões de anos da evolução revela com antiga e compartilhada é a gramática genética para fazer nadadeiras e membros o que o laboratório de R mostrou esse trabalho é realmente com potencial genético para fazer essas elaborações do endosqueleto ainda retido pelos peixes modernos com nadadeiras raiadas e que este tem potencial de desenvolvimento para construir estruturas mais elaboradas nos laboratórios mais elaboradas disse Beckman novos estudos continuam surgindo em outros laboratórios reforçando mais ainda o ponto de que nadadeiras e membros se desenvolveram sobre influência genética de mecanismos altamente conservados em novembro do artigo na Procet que o Academy of Science identificou um gene que regula tanto a formação de dígitos em membros de tetapodes enquanto a estrutura é bordas externas das raiadeiras naquele mesmo mês o estudo da current biológica revelou que as patas traseiras alongadas de gerboas minúsculos redores bípedes que podem pular correr em velocidades extraordinárias resultam em um gene que causa um crescimento ósseo desproporcional de seus membros não muito diferente do crescimento alométrico visto nas barbatanas de peixes voadores para Marcos Davis um biólogo evolutivo no desenvolvimento de James Madison Universite o acúmulo de evidência que membros de nadadeiras tem uma base genética desenvolvida compartilhada realmente leva uma pergunta mais interessante de onde diabos veio o programa de desenvolvimento original o programa de desenvolvimento de nadadeiras provavelmente foi modificado a partir de um programa de desenvolvimento ainda mais antigo para outras partes do corpo tinha que vir de algum lugar e não foi simplesmente construído da noite para o dia disse ele mais de milhões de anos então que outra parte em construção do corpo foi modificado ao longo do tempo para construir esse programa de apêndices? Tetsuya Nakamura um biólogo de desenvolvimento de Rutgers Universidade estuda a transição do peixe tetrápode suspeita que o programa genético para construir nadadeiras e membros emparelhados é derivado do desenvolvimento das nadadeiras dorsal e anal que são ainda mais antigas que as nadadeiras emparelhadas lampleias ou grupo de peixes sem mandíbula que evoluiu pela primeira vez há cerca de meio milhão de anos sem nadadeiras dorsal e anal mas nenhuma nadadeira emparelhada mas embora apêndices formas corporais e dispares tenham raiz da mesma antiga rede genética Wolfering observa que as mudanças dessas formas foram transcrições importantes o membro tetrápode é uma novidade evolutiva ou definitivamente acredita nisso disse ele consequentemente resta muito aprender sobre o que permitiu as mudanças evoluir-se a abordagem não convencional usada no laboratório de R's que Davis elogiou como atípica e moderna e McMenamin saudou como criativa é um turno de force aponta para uma maneira que os pesquisadores evo-devo podem encontrar respostas na busca por genes que regulam o programa de desenvolvimento os estudos costumam olhar certos suspeitos usuais como a sinalização da insulina para alometria higiene rox para padrões membros e nadadeiras mas a equipe de R's adotou abordagem mais agnóstica usando genômica comparativa e telas genéticas tendo escala para identificar peixes com fenótipos interessantes e relevantes eles tinham que estar totalmente expostos a seguir de onde esse fenótipo os levava disse McMenamin quando começamos a fazer as perguntas certas ao organismo coisas inesperadas acontecem coisas que não esperaríamos em fazer estudos clássicos de nível de população esse é risco se você gosta do nosso conteúdo deixa seu like curta compartilhe um grande abraço a todos estamos sempre juntos pela propagação do conhecimento um grande abraço